Boa tarde a todos que nos dão a honra e a sua presença aqui nesse plenário. Hoje o meu assunto também vai abordar a falta d'água, o descaso da Casam e medidas que vêm sendo tomadas pelo município e também pelo Procon. Ao ver essa grande demanda de reclamações de falta de água com a Casam, eu fui buscar um posicionamento do Procon de Ibiguaçu. Então eu enviei um ofício ao senhor João Batista Kretzer, perguntando quais estão sendo as medidas tomadas perante essa falta d'água e as reclamações. Já quero aqui exaltar o nome do João Batista Kretzer, que até já foi parabenizado aqui nessa tribuna, porque é uma pessoa com vontade de trabalhar, sabe o que está fazendo e comprometido com a causa. Então, após esse ofício que enviei ao Procon, o senhor João Batista entrou em contato comigo, veio até o meu gabinete para prestar algumas esclarecimentos. Então, aqui é o alto de notificação, onde o Procon de Ibiguaçu notificou a Casam pela falta de água no bairro Santa Catarina. Essa falta d'água que acontece no bairro Santa Catarina, três riachos nos fundos, e se espalha pelas pontas de rede do nosso município, que podemos dizer que os nossos munícipes passam momentos de terror sem água em casa. Então, dessa forma, através das denúncias, o diretor do Procon, o João Batista, ele entrou em contato com a população e foi feito um abaixo-assinado com a população do Jardim Santa Catarina. E, através disso, veio uma resposta da Casam, que conseguiu sanar o problema que estava acontecendo naquele bairro. foi encontrado um vazamento na entrada do bairro e também um erro que tinha sido cometido pela construtora que executou a obra, onde existiam duas entradas de água e isso estava fazendo com que baixasse a pressão. Dessa forma, não chegava água nas casas. Então, quero mais uma vez parabenizar o João e também fazer um pedido ao Poder Executivo para que tenha a criação do Conselho Municipal de Proteção ao Consumidor. Esse conselho já existe por meio de um decreto e agora tem que ser colocado em prática. Com esse conselho, o município, o Procon, vai poder administrar e gerir econômica e financeiramente as ações e valores que serão depositados através de multas, notificações. Dessa forma, nós vamos ter um recurso a mais no município e esses prestadores de serviço que aqui nós estávamos falando, Celesc, Casam, até mesmo Autopista, Arteres, a gente vai poder cobrar deles e a gente vai ter a proteção do consumidor perto da gente. Dessa forma, nós vamos dar mais segurança aos nossos munícipes e vamos mostrar para eles que Biguassu tem dono. Um abraço aí a todos e fiquem com Deus. Opa, conselho da parte, vereador. Muito obrigado da parte. Vereador, eu já tinha conversado com o João também, entrei até com um projeto nessa casa, que teve um parecer desfavorável, que teria que ser pelo Executivo. Já tinha alguma coisa parecida, se não me engano, foi o ex-prefeito Sadi Peixoto, fez alguma coisa relativa a isso. e essa multa, um projeto que a gente fez, que foi desfavorável, de ter o fundo e o fundo ficar em Biguassu e não ir para o Procon Estadual. Porque eu vou dizer um negócio para ti, o João, nosso amigo João ali, é até, vamos dizer assim, vergonhoso do jeito que ele trabalha ali. Só ele e uma assessora, ultimamente, e ele vem desempenhando um bom trabalho, a gente já vinha conversando com ele em alguma situação. E esse dinheiro também, esse fundo que fosse criado, era para estruturar o Procon. A gente já esteve conversando com eles, tem uma emenda, inclusive, do Procon, que é disponível para a compra de um carro. Só que esse carro, hoje, a emenda, se eu não me engano, está no valor de 40 mil reais. Hoje, com 40 mil reais, você não compra mais um carro popular. E assim, sem carro, uma estrutura muito pouca, esse projeto já foi encaminhado para o Executivo. Se Deus quiser, vai botar a rodar. E não só a Kazan, como o Banco, várias outras instituições que não respeitam a população. E está na hora de a gente dar um basta nisso. Eu acho que toda sessão a gente vem aqui reclamar da Kazan, da Celeste, da Autopista, e nada acontece. Eu acho que a hora que começar a doer no bolso, eles vão sentir como é que o povo se sente. Muito obrigado, vereador. Exatamente, Rodrigo. Eu acredito que não adianta só reclamarmos e não buscarmos uma solução. Como você estava falando, a forma de se conseguir ficar com o recurso dessas notificações, dessas multas, é criar o Fundo Municipal de Proteção do Consumidor. Parabéns também pelo seu projeto. Infelizmente, não podemos criar nenhum cargo e nenhuma situação ao Executivo pelo fato de causar um dano ao erário público. Obrigado, vereador. Então, dessa forma, ficamos até um pouco de mãos atadas, mas não podemos parar de lutar. E, mais uma vez, obrigado a todos e tenham uma boa noite. Obrigado. Obrigado.